Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos que vamos, turma Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Quero viva Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vamos lá, turma Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Quero ver a galera comigo, vai Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Que delícia Nossa, nossa, ai, se eu te pego